Música Estamos aqui para mostrar a funcionabilidade da bomba extratora de óleo Pneumática e manual Então a gente vai mostrar para vocês hoje na prática como que faz o serviço Mostrar para vocês a praticidade que é Então você pega o cabo que vem no conjunto já da máquina Você insere na cavidade aqui do óleo Certo? Vou conectar a mangueira Certo? Vou levar até o fim aqui, até a base Depois que você fez toda essa colocação É muito simples de utilizar Você aciona a bomba Então vou mostrar para vocês aqui como que ele faz a extração manual Certo? O extrator pode ser utilizado também na linha náutica Porque ele não precisa de eletricidade para funcionar Então a gente já viu aqui como que ele faz a extração do óleo Sem precisar levantar o carro, sem precisar tirar a proteção Muitos carros tem difícil acesso a fazer a retirada do óleo E ele ajuda na praticidade e na limpeza também Vou mostrar para vocês como que ela funciona Ele funciona também na linha de ar, na parte pneumática Você faz a conexão aqui O duto já está inserido lá no óleo Então você vai fazer a abertura do ar Fazendo essa abertura Automaticamente A bomba vai começar a fazer a sucção do óleo Para dentro do reservatório A capacidade do reservatório são 10 litros E você pode utilizar a bomba pneumática e manual Para extrair também outros tipos de fluido Pode ser utilizado em várias e diversas áreas do ramo automotivo E aí